Música O Alberto trouxe para o pé direito o Bruno, rolou uma rascaeta, bateu o Everton! O tempo dominou, vai tentar daí o Everton! Grande defesa no chute do Miranda! Encarou, Lucas Braga, bateu no gão, do Everton foi buscar em escanteio. O negro, boa defesa do goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira, nós do clima. Foi pro fundo, lançando em perigo, bateu direto, Everton, opa, opa. Everton Ribeiro, lançamento da V, matou, tocou o Everton. Foi pro fundo, cruzamento pro Vinas, palma o Everton, sensacional o goleiro do Palmeiras, no contrapé, ele tava esperto, ligado. Boa bola, chegou, Michel Macedo caiu, mesmo caído, ele cruzou, olha o chute do sorriso, o Everton impressionante pra salvar o Palmeiras. É meia batida, bomba, o Everton, outra vez, duas grandes defesas. É um grande goleiro. A bola tocada pra direita, a Bintinho puxou pra perna esquerda, bateu, na trave. O Vidal arriscou, bateu, que parte daça faz o Vidal. Parte o Mateuzinho, bateu. O Everton pegou. De cabeça cortou, remote. Sano, selo. O Everton vai no cantinho. O Everton vai no cantinho. Piazzi, piazzi, piazzi. O Arrascaeta pro Pedro, põe lá bora, tirando o goleiro, bateu o Everton. O! O Fraga. Tem o Felipe e o Jonathan passando, o Lucas Fraga testiou. O Everton toca e ela vai na trave. Que goleiro é o Everton. A tramada é jogada e saia da Eric, bateu pro gol, espalma o Everton! Sempre ligado o goleiro ao Viverde. A bola meio quente. Bruno, carinhou, pé direito, bateu, espalma o Everton! E uma bola difícil, libera que cor na hora da defesa. Observe, grande defesa, mais uma do Everton. Chegou o Cortez, chegou também o Douglas, cruzamento. Cabeçada do Diego, grande defesa do Everton. Não sei nada, eu tô parado, ó que defesa, ó. É uma bola batida direta, o Everton! Que paulada, hein? Que foguetasso! O Rodrigo Néstor faz o cruzamento, olha a chance, a bola caiu do pé no Luciano, puxada! Pega o Everton! Vai, Pepe, pra cobrança. Pé direito, partiu, bateu! Pegou o Everton! Ainda o Willian, bateu, cruzado pro gol! Caiu o Everton, a bola desviada, vai fora, escanteio! O Cidade disparou, o Diego Torres, bola pra ele, aposta a corrida com o Felipe Melo, tentou desviar o Everton! A América é verde pela terceira vez! A América é verde, a bola desviada, vai fora, escanteio! A América é verde, a bola desviada e é igreya! In stoked ao주세요! Desculpa, óbvio é o Senhor! Diz ele fez grão de coisas grandiosas entre enginalho! Ele corta o nome do Senhor, para que todos saibam que Ele é bom! Transcrição e Legendas Pedro Negri